História contada! A magia dos livros em vídeo apresenta... O GRÚFALO! Um ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com brandura. Venha almoçar comigo. Faça um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa! Mas não posso aceitar. Já marquei com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem presas incríveis. E garras terríveis. E em sua boca dentes horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras é um lugar. E a sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita, estou fora. A raposa falou. Adeus ratinho, já me vou. Raposa boba, será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho, caminhando pela floresta. Uma coruja viu o ratinho que lhe pareceu apetitoso. Hum, aonde você vai, ratinho mimoso? Venha lanchar em minha casa, vai ser uma festa. Muito obrigado, coruja, mas não posso aceitar. Vou me encontrar com um grúfalo para lanchar. Hum, um grúfalo? Hum, o que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem pernas ossudas e patas peludas. E na ponta do nariz, uma verruga cabeluda. Hum, e onde vocês vão se encontrar? Na beira deste rio é o lugar. E sorvete de coruja é o que lhe gosta de tomar. Hum, hum, sorvete de coruja? Hum, hum, hum. Adeus ratinho. E a coruja bateu asas e voou. Coruja boba, será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho, pela floresta a caminhar. Uma cobra viu o ratinho e o achou apetitoso. Um grúfalo. Um grúfalo. Um grúfalo. Um grúfalo. O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Seus olhos são alaranjados. Sua língua é preta. E tem espinhos pelas costas espetados. E onde vocês vão se encontrar? Neste lago, bem nesta beirada. E seu prato preferido é cobra assada. Cobra assada? É hora de me esconder. Adeus ratinho. E lá se foi ela, sem mais dizer. Cobra boba. Será que não sabe que grúfalo não existe? Opa! Mas que criatura é essa? Com presas incríveis. Garras terríveis. E dentes horríveis. De pernas ossudas. Patas peludas. E na ponta do nariz, uma verruga cabeluda. Com olhos alaranjados. Uma língua preta. E espinhos pelas costas espetados. Socorro. Oh não. É um grúfalo. Minha comida preferida. Disse o grúfalo então. Vai ficar gostoso no meio do pão. Gostoso. Exclamou o ratinho. Não me chame de gostoso. Um das criaturas da floresta. Sou o mais perigoso. Siga-me. E logo verá. Isso sim. Que todos aqui tem medo de mim. Tudo bem. Vai em frente que eu também estou indo. Caminharam algum tempo até que o grúfalo falou. Ouço um barulho aí na frente. Você escutou? É a cobra. Disse o ratinho. Oi cobra. Falou de mansinho. A cobra olhou para o grúfalo e tremeu. Ssss. Nossa. Exclamou. Adeus ratinho. Foi embora depressa e se escondeu. Ssss. 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 E voou para sua casa em disparada. Viu só? Disse o ratinho contente e o grúfalo falou espantado. Ah, surpreendente. Seguiram adiante até que o grúfalo falou. Ouço passos à frente. Você escutou? É a raposa, disse o ratinho. Oi raposa, falou de mansinho. Ao ver o grúfalo a raposa estancou. Socorro, gritou. Adeus ratinho. E fugindo com medo em sua toca entrou. Vem grúfalo, disse o ratinho. Deu para ver? Todo mundo foge de mim, assustado. E meu prato predileto é grúfalo ensopado. E assim dizendo, ele fugiu apavorado. Tudo se acalmou na floresta frondosa. O ratinho achou uma noz que estava muito gostosa. E assim se acaba essa história contada. Tchau. 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 Tchau.